Oi gente, chegou a primavera, ó, nossas amorinhas, lindas, flor de amora, começando, ó, começando a ficar branquinho, olha, que linda, final de novembro, teremos as frutinhas, final de tarde aqui no sítio Engenho Verde, essas amoras é da variedade tupi, ela é com espinho, ela é cheia de espinho, então tem que deixar bem podada, porque senão a hora que vai colher, se arranha todo, então, quando deixa assim, podadinha, fica fácil a colher. Por que esses são apavorados? Ah, é os filhotes, que nasceram os filhotinhos da Quero Quero, nasceram três, e eles ficam bem, estão avisando os filhotinhos para se esconderem. Olha que lindo, quanto maior a flor, maior vai ser a amora. O que foi? Final de tarde, eu já fiz um solzinho, né, parece que amanhã também não chove, vai chover depois de amanhã. E aí, quando não, a gente sabe que não vai chover no dia seguinte, a gente deixa os canteiros levantados, tá vendo? Os canteiros de morango, se não, sabe que vai chover, aí tem que abaixar todo esse plástico. Vamos olhar lá, ver a estufa que vai ser plantada, o tomate, dá para fazer, tirar o palmito, tem um palmitinho, né, só que essas vezes já estão bem grandona. Ó, esse cano aqui, tá levando água lá na estufa de do tomate, onde nós vamos plantar o tomate. Olha o barulho da água. Será que estourou algum cano? Às vezes a pressão da água é muita e estoura o cano. Não? Ixi, tá vendo aqui. Ó, foram tirados os morangos aqui, né, já era o morango do ano passado, e como ele pegou muita estufa, porque essa estufa, ela estava toda arrebentada, aí choveu nos morangos, aí ele pegou doença, né, a gente teve que arrancar. Arrancamos os morangos, tiramos o plástico de cobertura, e agora, fizemos a adubação, e agora, ó, estamos molhando para plantar os tomatinhos. Nossa, só essa água. Nós também não foram usados, porque a pressão da água está boa, não precisa colocar mais, né, senão tem que colocar mais um meio ali, não precisa. Vamos ver se chove, mas tanto, porque o tomate, tanto o tomate e o morango, eles não gostam de muita umidade, não fica dando doença, aí mata o pé. Esse plástico foi todo trocado, plástico novo, da estufa, só não foi trocada essa... essa beiradinha aqui, né, mas embaixo foi todo trocado, porque ele estava bem estragado. Quem assistiu um outro vídeo, que a gente fala de morango, nós mostramos essa estufa, ela estava bem estragada. O plástico já estava todo rasgado. tem aquela nuvem lá, que legal. Gente, se inscreve no canal, deixe o seu like, ajuda a gente aí, tá bom? Ativa o sininho, quando a gente estiver postando aqui, você vai saber. Tá bom? Olha só. Eu amo água. Também sou canceriana, né? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Pooooos. Pooos. Pooos.